O pecado não consegue esconder A rata de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não, eu estou em mim, Deus escolheu você Sua realidade não está aqui O que você possui, o que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é o seu Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não Já é uma ação que Deus reconheceu Você é precioso Mais rápido que o outro no dia eu vi Se você resistiu, Deus não vai resistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te disser, ai O que você possui, o que eu consigo O que eu consigo só adivinhar O que eu consigo só adivinhar O que eu consigo só adivinhar O que você fez ou deixou de fazer Não, eu estou em mim, Deus escolheu você Sua realidade não está aqui O que você possui, o que sabe fazer Sua realidade não está aqui O que você possui, o que você possui, o que você possui E a imagem do Senhor, mas sabe se o mundo já não gostou, já é uma chance de Deus reconhecer o Senhor. Você é precioso, mas sabe que o ouro, o mundo tem o fim, se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te perguntar se o mundo te dizem pra mim. Você é um espelho, que é pra te dar a imagem do Senhor, mas sabe se o mundo ainda não gostou, já é uma chance de Deus reconhecer o Senhor. Você é precioso, mas sabe que o ouro, o mundo tem o fim, se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te dizem pra mim.